O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Clodomir Cardoso e Volta Redonda, envolvendo duas motocicletas, uma conduzida por um jovem e a outra pilotada por uma mulher, que saiu ferida e logo foi atendida pelo SAMU. O motociclista se evadiu. No local, muitos curiosos observavam o atendimento e, por coincidência, o fato aconteceu no dia em que se cerrou a Semana Nacional do Trânsito.